Roda, roda, roda a carreira, roda a luz, roda, roda, roda a carreira, roda que nós vamos curar. O boi da ponta é o destino, parceiro do coração, bem perto do carreteiro é o boi desencanto, é o boi ilusão. Bem perto do carreteiro é o boi desencanto, é o boi ilusão. Tchau. Tchau. Tchau.